O Poder Legislativo de Santa Maria concedeu a entrega das comendas Dr. Flávio Cassol e Coronel Pilar a duas pessoas que se destacaram nas áreas de saúde e de segurança pública no município. A solenidade aconteceu no dia 12 de abril, no plenário Coronel Valença. O evento teve a participação da banda da 6ª Brigada. A comenda Dr. Flávio Cassol é destinada aos profissionais que se destacam na atuação da saúde municipal. Já a comenda Coronel Pilar é destinada aos policiais militares e nativos que se destacaram ao longo da profissão. Essas duas comendas foram consolidadas pela Lei Municipal 6040, de 2016. O vereador Alexandre Pinzão Vargas apresentou a homenageada com a comenda Dr. Flávio Cassol, Clessi Maria Cardoso. Clessi trabalha como enfermeira do PA do Patronato e atua como servidora da Prefeitura desde 1997. Eu acho um reconhecimento da comenda do Dr. Flávio Cassol, que foi um médico de Santa Maria, que ajudou muito aqui, principalmente um médico que foi professor da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje nós trazendo essa comenda para Clessi, que também é uma colega, servidora, que trabalha no PA há muitos anos, que todos sabem como é o PA do Patronato. O pronto-atendimento lá do Patronato não é fácil, muitas reclamações, muitas situações difíceis, e ela está lá. Então, a Câmara de Vereadores tinha que fazer esse reconhecimento a essa servidora, que é a senhora Clessi. E eu fui um dos que realmente entendi esse reconhecimento, votei para que ela seja reconhecida. Até mesmo porque agora, né, Matheus, nós passamos pela Covid, então creio que as pessoas entenderam a importância que nós temos que dar para a área da saúde e para os servidores da área da saúde que lutaram, trabalharam para salvar vidas nessa Covid que passou. Então, a Câmara de Vereadores está em parabéns por entregar essa comenda para a Clessia. Já o parlamentar João Ricardo Vargas apresentou o homenageado com a comenda Coronel Pilar, o segundo sargento da Brigada Militar, Luiz Carlos dos Santos. Luiz Carlos ingressou na Brigada Militar em 1979 e entrou para a reserva em 2008. Em sua carreira, atuou no Presídio Central, em Porto Alegre, no Hospital Militar da Brigada e no 1º Regimento de Polícia Montada, em Santa Maria, entre outros setores da instituição. Como é importante nós fazermos essa homenagem, porque nós lembramos aqui de todos os praças da Brigada Militar. Todos aqueles que trabalharam na linha de frente, aqueles que auxiliaram a Brigada Militar a ser Brigada Militar como é hoje. E fazer essa homenagem ao 2º Sargento, Luiz Carlos, nos traz aqui uma honra, mas ao mesmo tempo nós queremos estender essa homenagem a todos os praças. Aqueles que estão lá na frente honrando e às vezes morrendo pela nossa sociedade. Os homenageados da noite relatam o sentimento de terem recebido o reconhecimento do Poder Legislativo. A gente trabalha, vai fazendo, tentando resolver, mas a gente não espera o reconhecimento. E veio o reconhecimento e é só gratidão com relação a isso, porque não é fácil a área de saúde. Eu fico muito feliz, muito contente de ser homenageado e ser lembrado como policial militar e como cidadão de Santa Marense. Eu fico muito feliz com isso.